Um momentinho, já está entrando, é óbvio. Tá, na hora que entrar, então, se avisa, né? Obrigada. Estamos ao vivo. Boa noite a todos, todas e todes. Com muita satisfação, e ao mesmo tempo, um certo pesar, que a gente finaliza o encontro, ou a série de encontros do seminário Geografia e Marxismo, hoje com a mesa 6, Capital, Trabalho e Crise. Farão parte dessa mesa o professor, doutor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, César Ricardo Simone, professor da graduação e do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, membro do GESP. A doutoranda Elisa Verde, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, e membro do GESP. E o professor, doutor Sócrates Menezes, professor da graduação e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UESB, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. É com muita satisfação que realizamos esse seminário, que envolve, nesse primeiro momento, três grupos de estudo. O GESP, o Grupo de Estudos de São Paulo, de Geografia Urbana Crítica Radical, sob a coordenação da professora Ana Fania Alessandra de Carlos. O GPECT, o Grupo de Pesquisa, Estado, Capital, Trabalho e as Políticas de Reordenamento Territorial, sob a coordenação da professora Alexandrina Luz Conceição, e o GECA, Grupo de Estudos do Capital, sob a coordenação do professor Manuel Fernandes de Souza Neto. Por questões de complicação de saúde pessoal, não participará dessa mesa de hoje o professor Paulo Godói, o que permite estender a exposição dos membros dessa mesa de hoje. Sendo assim, sem demais, passo a palavra, então, para o professor César Ricardo Simone, e, na sequência, a doutoranda Elisa Verde, representando o GESP, farão a primeira parte da exposição dessa mesa. Com você a palavra, César. Boa noite, Gilmar, boa noite a todos. Obrigado pela apresentação. Queria também, aqui de início, agradecer aos organizadores pela oportunidade de participar dessa primeira rodada aqui de interlocução, com os colegas, na verdade, do GECA, do GPECT, e, claro, também do GESP. Evidentemente, também lamentar a ausência do professor Paulo Godói, enfim, desejar aqui uma recuperação rápida, e saudar a todos aqueles que estão nos assistindo aqui, ao vivo, e aqueles que nos assistirão depois, enfim, pelo YouTube, pela gravação dessa mesa. Tá bom? Bom, o que a gente vai apresentar aqui é resultado de uma... Essa, enfim, é uma introdução importante, é resultado de uma reflexão conjunta, não é? e aí e aí e aí a ...apresentada por mim, que vai ter a introdução em um primeiro movimento mais geral de ideias e que, bem na verdade, nesse movimento mais geral de ideias a gente procura aqui alguns delineamentos para situar o trabalho do Henri Lefebvre no âmbito do debate marxista na geografia, justamente a partir da temática da mesa, e uma segunda parte apresentada pela Elisa, que deverá compreender aqui a acomodação dessas ideias, sobretudo das ideias tratadas na primeira parte, ao contexto de consolidação de uma vertente dos estudos urbanos na geografia brasileira. E, por fim, também uma brevíssima conclusão. Bom, como ponto de partida, é preciso ter em mente aqui que, no âmbito do debate marxista, a respeito do processo de produção do espaço, duas posições aparentemente muito parecidas e não necessariamente excludentes, pode-se dizer que concorrem aqui entre as mais ventiladas no debate crítico. Volto a enfatizar aqui o fato de que trata-se de uma consideração a respeito do processo de produção do espaço. Desse ponto de vista, então, diria que nós temos hoje duas posições mais importantes. De um lado, algumas vertentes do pensamento geográfico que, inspiradas na compreensão marxiana da relação homem-natureza, e, sobretudo, nos trabalhos de juventude do próprio Marx, lidam numa chave de maior continuidade do processo de produção do espaço, afirmando, portanto, a natureza social do espaço justamente a partir da categoria trabalho. Por outro lado, nós vamos ter também aquelas vertentes que encontram a pertinência da reflexão geográfica a partir da importância que a compreensão das dinâmicas espaciais assumem, especialmente em nosso tempo. Um tempo, vale dizer, marcado pela crise dos processos correntes de acumulação. Bom, desse modo, então, se por um lado não é difícil observar o volume de trabalho impregnado, cristalizado ou materializado nas mais distintas paisagens existentes na superfície terrestre, o que esclarece, portanto, o espaço e a dimensão espacial como um produto da atividade humana, por outro lado, também tem se tornado parte de um consenso o fato de que, diante de momentos de exacerbação dos efeitos críticos do processo de acumulação, é a própria produção do espaço como forma de canalização e orientação dessa função ao trabalho que absorve, portanto, aqui, boa parte dos investimentos de capital. Uma posição, portanto, que põe ênfase na produção do espaço como uma dimensão importante diante da crise do processo de acumulação, que funciona aqui como um tipo de marcador, uma espécie aqui de, poderia dizer, um sócio-indicador, um sócio-indicador do potencial crítico da economia capitalista. Considerando, portanto, essas duas perspectivas, cabe reconhecer o fato de que é essa última que reúne, portanto, de forma mais evidente os três termos propostos no título da Misa à problemática espacial. Já que o próprio conceito de crise não fica evidente na primeira formulação, para a qual, portanto, a própria noção de crise é dispensável. E digo isso mesmo que se considere aqui, ou se compreenda propriamente, a crise, não só como um evento isolado, não é? Mas como um dado permanente, interno, ao próprio processo de acumulação do capital. bom, desse ponto de vista, a associação, portanto, aqui, das considerações do espaço no processo de reprodução social e econômica com o quadro crítico, tem se revelado mais rico em termos analíticos. isso porque, bom, ele se reporta mais facilmente aos elementos contextuais, não é? Ao mundo empírico, não é? A experiência contemporânea, propriamente, mas também se torna mais conveniente para gerar aqui respostas a problemas do campo epistemológico, não é? Problemas como aqueles que partem de uma pergunta sobre por que o espaço teria sido por tanto tempo negligenciado pelo pensamento crítico, não é? Bom, e perguntas como essas que ao aparecerem também trazem embutida o reconhecimento de que hoje justamente o espaço se tornou uma grande descoberta, uma dimensão descortinada pelo pensamento crítico para a compreensão dos processos ligados à reprodução social. essa noção, essa de certa maneira, essa novidade, não é? Que ela foi de certa maneira capturada pela noção de virada espacial, que se tornou relativamente bastante conhecida, não é? E utilizada por diversas perspectivas dentro e fora da geografia. E seguindo, portanto, essa trilha aqui, não é? A própria mudança de orientação no pensamento social crítico teria, então, uma forte ancoragem na realidade, não é? Desse ponto de vista, a virada espacial não poderia ser um movimento exclusivo da intuição, não é? E as acomodações do mundo real seriam aqui o elemento que dá sustentação à reorganização do debate acadêmico, não é? Uma reorganização que incorporou amplamente o espaço como dimensão crucial para a compreensão da vida, não é? Uma expressão, pode-se dizer, aqui, desse caminho analítico, não é? Pode ser encontrada no fato de que, desde os anos 80, por exemplo, muitos trabalhos no campo da geografia urbana passaram a identificar o direcionamento de investimentos para o segmento imobiliário, essa tendência se intensificou nos anos 90 e teria, inclusive, atingido seu auge já no século 21. Não é? A explicação para esse, enfim, para esse reconhecimento, para esse objeto de acesso aqui ao reconhecimento dessa mudança de orientação no próprio processo de reprodução econômica e social, um dos indicadores empíricos, melhor dizendo, para o reconhecimento desse fato foi notado justamente na impressionante ascensão do segmento de incorporações no conjunto dos ramos da atividade econômica. e, evidentemente, na sequência, no contínuo aumento de dispositivos legais e financeiros que amparam esse volume de recursos que são canalizados para a produção do espaço urbano. desse ponto de vista a gente estaria diante aqui, então, da abertura de mais uma frente para a consideração do espaço no âmbito da teoria social-crítica. Ora, dessa perspectiva, o espaço não poderia ser mais observado como sinônimo de localização. E, a esse respeito, a fala da professora Fanny na primeira mesa, na mesa de abertura desse seminário, recupera a necessidade da passagem de uma geografia da localização para uma geografia da produção do espaço. Aliás, um movimento no qual ela tem insistido durante boa parte da sua trajetória acadêmica. Isso importa porque o espaço dessa perspectiva não flerta mais com o marxismo somente como ambiente de circulação, como entrave ou como barreira. No movimento da sua aniquilação pelo tempo, portanto. Eu acho que a gente pode cogitar diante disso uma inversão aqui de sentidos. Talvez a gente veja e assista da perspectiva da produção do espaço muito mais a própria aniquilação do tempo pelo espaço do que o seu contrário. Porque, bom, para que justamente as distâncias sejam reduzidas, é preciso da produção de um novo espaço. e essa produção, justamente a produção desse novo espaço implicada na reorganização do mundo, foi incorporada como um momento produtivo crucial pelos processos de acumulação do capital. E é isso, portanto, que a perspectiva da produção do espaço deixa inscrito como contribuição do pensamento geográfico no âmbito do pensamento social crítico. A própria mobilização da noção de renda da Terra também não explica mais sozinha o sentido e a importância da dimensão espacial para a produção e para a acumulação. Dessa forma, a própria ideia, a passividade do espaço na teoria social começa a ser definitivamente enterrada. A perspectiva da produção do espaço, por isso, então, nos ensina que ele é produto e produção simultaneamente. E é nessa direção, justamente, que aponta a observação de Henri Lefebvre quando ele reconhece a produção do espaço como uma dimensão ligada ao que ele chama de circuito, de um circuito secundário da economia. É amparado também nessa concepção que David Harvey vai entender que a produção do espaço emerge como destino das massas de capital que passam a se tornar excedentes nos circuitos primários da acumulação e da produção. Essas duas contribuições, portanto, partem aqui dos problemas, das barreiras, das dificuldades de investimento do capital em condições correntes. Elas partem, portanto, da crise para encontrar o espaço como dimensão produtiva e ligada à acumulação. atualmente, no entanto, ao mesmo tempo que se nota que essa talvez constitua a especificidade e talvez um dos mais recentes desafios do pensamento crítico do pensamento crítico amparado na perspectiva da produção do espaço é que, ao mesmo tempo em que se nota uma orientação dos investimentos em direção à transformação e reprodução do espaço como alternativa para a absorção de capital e trabalho, portanto, como uma dimensão capaz de promover a reunificação desses dois momentos do próprio processo, de acumulação do capital, nota-se também uma fuga em direção às finanças. E, claro, quando se fala que uma fuga em direção às finanças, evidentemente que isso não nos autoriza descartar a produção e captura do excedente social como dimensão importante do processo de acumulação, mesmo frente a um processo entendido como um processo de financiarização da economia. Ainda que, por vezes, a acumulação regida aqui pelos... regida pelas finanças propriamente, pareça se autonomizar diante do próprio processo de produção precedente. E é nesse contexto, portanto, retornando aqui ao que eu apresentei como um desafio ao pensamento crítico comprometido com os processos, com a compreensão dos processos de produção do espaço, é nesse contexto, então, que uma poderosa convergência parece estar dando sustentação aos inúmeros e muito pertinentes trabalhos que começam a se avolumar na geografia e, sobretudo, na geografia urbana crítica. Trabalhos e pesquisas que apostam nas aproximações entre o mundo das finanças e o mercado imobiliário. Em 2003, Roberto Curso publica um artigo a respeito dessa convergência nos Estados Unidos e uma convergência que, como sabemos, vai resultar justamente na crise de 2008. Dois anos antes disso, em 2001, o trabalho da professora Fanny também havia aberto esse horizonte na geografia brasileira. dando origem a uma série de trabalhos em nosso campo disciplinar a respeito dessa temática. Exemplos desses trabalhos são, enfim, perdoem-me a falta de uma sistematização de uma lista aqui, mas, para ficar em nomes que passaram por esses seminários, por esse seminário, trabalhos como os trabalhos de Danilo Volosco, de Rafael Faleiro de Pádua, da professora Isabel Vares, dentre outros. E, a partir desse momento, dessa conjunção, e essa associação entre o mercado de capitais e o mercado imobiliário passa a constituir aqui uma novidade no processo de produção do espaço urbano. perdoem-me o eufemismo, mas pode-se dizer que a contribuição do pensamento lefebriano para o arremate dessa orientação teórica que se estrutura na geografia ospirana não é desprezível. Bom, e, dito isso, eu acho que, a partir daqui, então, a gente deve dividir essa reflexão aqui em dois momentos. Então, primeiramente, primeiramente, numa muito breve tentativa de caracterização da formulação lefebriana, que dá acesso e se compatibiliza com essa perspectiva de análise, e eu enfatizo que é uma tentativa de ser realmente muito breve nessa caracterização, tendo em vista a extensão do trabalho de Henri Lefebvre, e um segundo momento, que é uma tentativa de caracterização das condições de recepção da tese lefebriana por parte dessa geografia nascente em solo brasileiro. da tese que é uma tentativa de caracterização de caracterização do pensamento lefebriana, sinalizando para o fato de que, em função justamente das limitações que nós temos aqui, dado o tempo de exposição e o que é razoável para uma apresentação, sinalizando para o fato de que um esforço nesse sentido, também com muitas limitações, foi ensaiado no dossiê Henri Lefebvre e a problemática urbana, que foi publicado na revista GAUSP, um dossiê que foi organizado justamente pelo GESP e que conta com textos e o esforço aqui de pesquisadores do GESP. Acho que lá um trabalho, uma tentativa de captura desses elementos que procuram traçar esse universo de vínculos entre o pensamento lefebriano e essa geografia urbana crítica, acho que são tecidos pelo menos com mais enfim, com uma quantidade maior de elementos, uma riqueza maior de movimentos, não é? Mas, como basicamente essa perspectiva nasce no âmbito dos estudos da geografia urbana, a gente optou aqui por um movimento presente no livro Espaço e Política, não é? E um movimento que é capturado pela própria noção de mobilização do espaço, não é? Noção de mobilização do espaço que foi trabalhada justamente nesse dossiê ao qual me referi pela professora Isabel Alvarez, não é? A quem eu vou acompanhar um pouco aqui na sequência aqui, nessa breve sequência de ideias que compõem esse esforço de breve caracterização do pensamento lefebriano. Nesse movimento, então, portanto, comprometido aqui com essa tentativa de compreensão disso, que é capturado pela noção de mobilização do espaço, é importante levar em consideração o fato de que a Segunda Guerra Mundial aparece como um marco importante na entrada do espaço social no âmbito aqui do que a gente pode chamar dos macroprocessos de acumulação do capital, não é? Assim, assim, um elemento que não menos importante, assim como o próprio cotidiano, não é? Ora, além disso, além da intensidade e abrangência dos impactos da planificação territorial na França, o próprio Lefebri observa a emergência do espaço como categoria central para a compreensão da reprodução das relações sociais de produção. E, nesse momento, nesse momento, portanto, na passagem para a segunda metade do século XX e, diante aqui do esburoamento das relações tradicionais, rurais, ele chega ao urbano. Desse modo, desse modo, então, monta-se aqui para nós uma tríade importante para a compreensão dessa nova etapa que mobiliza, que exige a mobilização de dimensões conceituais importantes e que serão dimensões conceituais que caracterizam propriamente o pensamento do Riviano. Uma tríade que se compõe, portanto, da produção do espaço, da noção de urbanização da sociedade e do cotidiano. essas três noções passam a compor o quadro das dimensões e conceitos capazes de explicar a transformação do capitalismo durante o século XX. mas nisso tudo um movimento em particular chama a atenção na articulação entre crise, trabalho e capital, para retomar os termos da mesa, como processo de produção do espaço. Ora, essa possibilidade não se reconhece exclusivamente diante do advento do chamado espaço-mercadoria. ou da instituição da propriedade privada do solo. Que, evidentemente, são momentos cruciais. Não se descarta isso. Mas, elas formulam aqui diante do fato de que serão justamente essas modalidades que vão constituir barreira à continuidade do processo de reprodução das relações sociais de produção. e, no momento em que isso acontece, uma crise, portanto, e entendida aqui como expressão das contradições do espaço, uma nova dimensão do processo de reprodução social é atingida por meio dos deslocamentos das contradições originais do capitalismo. desse ponto de vista, então, a gente tem que, não somente o espaço e a produção do espaço emergem como âmbito de absorção das tendências críticas do processo de produção do capital, industrial, como também eles transportam as contradições do processo de acumulação capitalista para a sua própria esfera de determinações, tornando-se, portanto, ele próprio foco da produção de crises e de novas contradições. Esse processo demarca aqui a passagem de uma sociedade tipicamente industrial para uma sociedade que tem na urbanização e na produção do espaço social total os seus principais dispositivos de acumulação. Marcando, portanto, também aqui a passagem da produção simples de mercadorias à produção e reprodução do espaço. Esse é o momento em que entra em foco as contradições do espaço. Bom, eu temo ter passado um pouco da metade do tempo destinado a nós e considerando justamente a articulação das falas aqui entre a minha fala e a da Elisa, eu vou poupar a todos de qualquer conclusão sobre o que foi dito até aqui e passar, portanto, a palavra à Elisa que vai continuar com o desenvolvimento do argumento mais geral aqui dessa reflexão. Eu agradeço a todos pelo tempo e pelo convite e, enfim, e deixo a palavra à Elisa para a continuidade. Tá bom? Boa noite a todo mundo que está assistindo. Obrigada, César. Para não perder o fio do argumento, então, agora eu vou tratar da recepção ou da acomodação e de desdobramentos dessa tese lefebriana que o César acabou de apresentar para a gente no Brasil, mais especificamente na geografia brasileira. Sobre essa recepção, acomodação, é pertinente começar com, especificamente, com um grupo de estudos coordenado pelo professor José de Souza Martins, professor do Departamento de Sociologia da USP, que se dedicou durante quase 20 anos, mais ou menos da metade da década de 70 à metade da década de 90, a leitura das obras do Karl Marx e do Henri Lefebvre. O argumento central do professor Martins era que o Lefebvre seria o prolongador da obra do Marx para o século XX. Então, o que o Marx teria escrito a respeito do século XIX, o Lefebvre seria o prolongador dessa obra para o século XX. Nas palavras do próprio professor Martins, ler criticamente um texto de modo a constituir uma orientação metodológica e teórica também era um dos objetivos do grupo e da escolha desses autores. Esse grupo é pertinente porque fizeram parte dele geógrafas que constituíram depois uma leitura marxista lefebriana da realidade por dentro da geografia brasileira. Então, eu estou me referindo à professora Ana Fania Alessandro Carlos, à professora Amélia Luisa Damiani, à professora Margarida Maria de Andrade, também a Odete Carvalho de Lima Seabra e também a Sandra Lencioni. No entanto, cabe diferenciar a recepção da tese lefebriana no Brasil da superação de uma leitura absoluta do espaço na geografia brasileira. Então, fazendo aqui um recorte especificamente da geografia que estava sendo feita na USP naquele momento, no final da década de 70 e início da década de 80. O que a gente está argumentando aqui é que essa superação da leitura absoluta do espaço aconteceu antes da acomodação da tese lefebriana no Brasil por parte dessas autoras que fizeram parte desse grupo na época da sua formação de pós-graduação. Esse apontamento dessa leitura de que o espaço é uma produção social, portanto, ela está presente nos trabalhos de mestrado dessas hoje professoras. Então, a dissertação de mestrado da professora Ana Fani defendida em 1989, assim como da Odete Seabra também defendida no mesmo ano, o trabalho de mestrado de dissertação da professora Amélia Damiani defendida em 1984 e também da Sandra Lencioni defendida no ano seguinte, em 1985, caminharam nessa mesma direção de construir reflexões sobre os conteúdos e contradições de um espaço socialmente produzido. O que a gente encontra em comum nesses trabalhos é a utilização de instrumentos teóricos do materialismo histórico na reflexão sobre a organização do espaço. Dessa forma, elas constituíram um afastamento de uma perspectiva de interpretação do espaço geográfico que o analisa apenas pelas suas formas superficiais, considerando o palco ou o receptáculo das atividades humanas e, desse modo, não revelando os processos reais e as relações sociais, que era o objetivo da pesquisa por essa perspectiva teórico-metodológica do materialismo histórico. Pode-se afirmar, então, que, nesse momento, ocorreu a superação de uma chamada pesquisa monográfica na geografia, que compreendia os fenômenos isoladamente e não em relação contraditória uns com os outros. A proposta, então, que a gente encontra nesses trabalhos dessa geração é pensar sobre a totalidade da realidade, um procedimento que exige um entendimento de múltiplas relações e, especialmente, das contradições dessas relações. A análise da organização do espaço como fruto das relações contraditórias que se estabelecem entre a sociedade e o espaço é, então, um produto histórico da transformação contínua que resulta do desenvolvimento das relações sociais. Nessa Seara, ganha grande destaque a mediação do trabalho, que, naquele momento, estava definido como um ato exercido pelas pessoas que as coloca em relação aos objetos mediante a utilização de instrumentos que têm como resultado a transformação da natureza. O trabalho, portanto, estava entendido como uma atividade criadora que permite à sociedade produzir os elementos necessários para a sua existência. Na mesa anterior, agora, às quatro horas, a gente acabou de ver a professora Alexandrina fazer uma exposição excelente sobre essa categoria trabalho, que eu entendo que está bastante em diálogo com o que estava sendo discutido naquela época, com a centralidade da categoria trabalho ganhando destaque nesse momento da história da geografia brasileira. Então, nesse contexto, o trabalho se torna a categoria fundamental para a compreensão da organização do espaço. Então, a organização do espaço viabiliza o processo de produção e é também viabilizada por ele dialeticamente. Se define, então, uma influência recíproca entre a sociedade e o espaço. Ao mesmo tempo que o espaço é transformado pelo processo de trabalho, a sociedade também o é ininterruptamente. portanto, a compreensão da organização espacial de um determinado momento histórico está relacionada intrinsecamente à compreensão das relações de trabalho desse mesmo momento. Esse grupo de geógrafos marxistas que eu mencionei, então, naquele momento, chegou a algumas conclusões. Primeira delas, que o próprio espaço é uma criação humana, o espaço é um produto social. Então, ao perder seu caráter absoluto de palco ou de receptáculo das ações, o espaço deixa de ser passivo e inerte, como César expôs agora há pouco, e torna-se um produto social que só existe em relação à sociedade que o produz. Uma segunda conclusão é que as determinações da organização do espaço em um momento histórico específico são as mesmas do modo de produção predominante nesse mesmo momento. Então, essa definição exige que a análise geográfica supere o nível da aparência formal e se posicione além da leitura da paisagem com o objetivo de compreender a essência dos fenômenos e da organização espacial. É relevante destacar que a forma não passa a ser desimportante, ela é um dos momentos da análise, então não se joga fora a morfologia ou a paisagem de modo algum, mas ela passa a ser um momento da análise. Terceira conclusão, então, é que a divisão do trabalho e a diferenciação da sociedade em classes são elementos determinantes tanto do modo de produção quanto da organização do espaço. E, finalmente, uma quarta conclusão é que as especificidades do trabalho sob o modo de produção capitalista determinam o conteúdo das relações sociais e, consequentemente, da organização do espaço definido, portanto, um espaço capitalista. É pertinente fazer duas ressalvas aqui sobre esse contexto. Primeira é que outros trabalhos da mesma época também dialogavam com essa perspectiva por dentro do materialismo histórico. Essa leitura não era exclusiva do grupo do professor José de Souza Martins, mas ela era, sim, um traço característico das pesquisas que giraram em torno desse grupo, que foram realizadas a partir das leituras feitas nesse grupo. Mas, claro, que é muito pertinente lembrar aqui de outros trabalhos da época que também construíram uma perspectiva materialista histórica na geografia da USP, especificamente, que é o recorte que a gente está fazendo aqui. Primeiro, a tese do professor Ariovaldo Nubelino de Oliveira, de 1978, e, pouco tempo depois, as dissertações do professor Vanderlei Messias da Costa, de 1982, do Antônio Carlos Robert Moraes, de 1983, e também de José William Vizentini, de 1984. Outra ressalva, bastante importante a se fazer, é que esse debate não se restringiu às dissertações e teses defendidas na Universidade de São Paulo. Ele estava acontecendo também numa ampla gama de artigos publicados na época, com especial destaque para os periódicos e encontros da Associação dos Geógrafos Brasileiros, AGB, instituição que, como já se sabe, foi fundamental para a consolidação da ruptura crítica na geografia brasileira na década de 70. Essas conclusões, então, elas se desdobraram do final da década de 70 em diante e incorporaram a tese lefevriana do espaço como um produto social, realizando, então, uma articulação entre o processo de acumulação capitalista e a urbanização. Essa articulação é pertinente destacar aqui que ela é um traço característico da leitura que o GESP, o grupo que eu e o César fazemos parte, estamos aqui dialogando com vocês, que o GESP faz. Tem algumas premissas dessa leitura, dessa articulação. Uma delas é que os conceitos de produção, trabalho, propriedade, apropriação, divisão social do trabalho e alienação, eles passam a ser chave para a redefinição das moções de paisagem, espaço, região e também cidade e urbano. Então, a gente vê que essas categorias centrais do materialismo histórico passam, de certa maneira, a dialogar com os conceitos próprios da nossa ciência parcelar, que é a geografia. Outra premissa dessa articulação é que o processo de acumulação, lido como uma condição para a reprodução do capital em escala cada vez mais ampliada, necessita da aglomeração e um crescente desenvolvimento para atender às suas necessidades de expansão. Então, a reprodução em escala cada vez mais ampliada do capital pela acumulação estimula a concentração. Também, a urbanização ocorre simultaneamente ao processo de acumulação capitalista e, desse modo, a relação entre urbanização e acumulação supera metodologicamente o lugar, seja ele entendido como a cidade, a região ou o bairro, como o principal fator de organização espacial, que é substituído pelo capital que, nessa leitura, determina o processo de concentração espacial a partir das necessidades da acumulação. É importante destacar que o lugar não desaparece da leitura, né, mas muda o foco de análise, o lugar deixa de ser o objeto da leitura nessa perspectiva. O lugar assume, nessa interpretação, a forma espacial da acumulação, que é efetivamente produzida como um espaço capitalista. Essas premissas, então, a gente pode dizer que elas dão unidade ao GESP, né, elas são transversais à leitura do grupo e eu entendo que elas apareceram na fala de outros colegas aqui ao longo desses últimos dias do seminário, tanto da Glória quanto do Rafael, do Danilo, da Camila, do Gustavo e da Fanny também, efetivamente. Essas premissas, então, elas têm basicamente duas consequências, sinteticamente duas consequências. A primeira delas é que ocorre uma mudança na análise da história do espaço ou da história da cidade, dependendo do recorte que está sendo feito, né? A história do espaço, então, ela é reconstruída sobre novas bases e o seu fio condutor passa a ser a divisão do trabalho e como essa divisão do trabalho se relaciona com o modo de produção daquele momento especificamente. a segunda conclusão é que colocar o trabalho no centro do debate, né? Como mediação entre uma dada sociedade e o espaço, coloca também no centro do debate as relações de classe, que são espaço temporalmente determinadas pelo modo de produção. Essas duas categorias, então, trabalho e classe, elas passam a ser centrais no pensamento geográfico. Acho que cabe destacar aqui dois livros, duas obras, que são marcos importantes dessa articulação entre a acumulação capitalista e urbanização. O primeiro deles foi publicado em 1996 e se intitula Henri Lefebvre e o Retorno à Dialética. Esse livro trata de reflexões em torno de grandes categorias do pensamento lefebriano e tem capítulos escritos, por exemplo, pela professora Margarida Maria de Andrade, que fala sobre o Estado, pela professora Odete Carvalho de Lima Seabra, que aborda o tema do uso, também pela professora Ana Fanny Alessandre Carlos, que analisa a mundialidade do espaço. Uma outra obra que a gente gostaria de destacar aqui, publicada em 1999, é O Espaço no Fim do Século, Nova Raridade. É uma obra que aborda temas como contradições e crise, que são bastante evidentes no conjunto dos capítulos. É um livro coletivo com textos que foram elaborados por diferentes professores e então estudantes na época de diferentes universidades. Por exemplo, a professora Ana Fanny trata das novas contradições do espaço, a professora Amélia analisa a crise da cidade, a professora Silvana Pintaldi aborda a relação entre a cidade e as crises, o professor José Borzaquello da Silva fala sobre o espaço e as contradições, entre outros diversos capítulos. O que é pertinente destacar é que esses dois livros tratam especificamente das contradições do espaço. E nessas análises, as categorias de crise, trabalho e capital são mobilizadas para explicar as contradições do espaço em diálogo com a ciência geográfica. Aqui, a ciência parcelar. Como uma breve conclusão dessa reflexão que o César propomos para hoje, a gente pode dizer que, enquanto nos momentos iniciais houve um entendimento mais geral sobre as categorias necessárias para a renovação do pensamento geográfico, que tomou a cena no debate da geografia espiana, a partir dos anos 90, uma reflexão sobre a crise como elemento de impulsão para as transformações do espaço e para a compreensão das dinâmicas espaciais se impôs. Da minha parte, era isso. Para não perder a reflexão, eu deixei os agradecimentos para depois, então eu termino agradecendo o convite para participar do evento. Agradeço o diálogo que a gente travou nos últimos dias com os colegas do GESP, que a gente tem debatido há alguns anos. Também os colegas do GPECT, do GECA, agradeço especialmente a pessoa da Rugata pela organização do evento e ficamos aí para o debate. Obrigada. Muito obrigado, Elisa, muito obrigado, César. Na sequência da exposição, convido agora o professor Sócrates Menezes, da UESB, Vitória da Conquista. Sócrates, passo a palavra. Bom, como a Elisa terminou, eu pretendo começar fazendo agradecimento ao convite, especial ao Rogata, dizer que, de várias maneiras, esse momento é um momento bem marcante de reestabelecimento do marxismo, principalmente a partir desses três grupos de pesquisa que se propuseram a se reunir e tentar trazer esses temas que, recorrentemente, na geografia, a gente vem debatendo, discutindo, mas especificamente a partir de uma leitura marxista. Especialmente para mim, que eu faço parte desses três, eu faço parte de dois desses grupos. o Jack e o Gepet eu componho como pesquisador desses grupos. Então, é para mim uma dupla, ou quase tripla, é uma honra poder fazer parte desse momento de fechamento e, enfim, de conclusão dos trabalhos desse evento que é bastante importante. Bom, enfim, vou começar a minha fala primeiro não foi combinado, mas a fala de César e a fala de Elisa, ela traz o primeiro momento do qual devemos colocar como premissas gerais do sentido do que significa a produção do espaço a partir da produção social do trabalho, portanto, como resultado do ato humano dentro do seu processo produtivo, mas eu vou ler o texto aqui, eu queria fazer as considerações iniciais, porque, de certa forma, eu vou tentar fazer um caminho inverso ao que feito por eles até aqui, no sentido de mostrar que, tudo bem, o espaço como resultado desse processo de produção social, ele se dá nessa sua dimensão positiva, da qual ele se coloca como um ente da realidade importante das análises mais recentes, mas eu quero fazer um movimento inverso no sentido de que, considerando o contexto de crise, especialmente do que considera mesários, como crise estrutural do capital, nesse exato momento em que o mesmo mesários lembra Marx, as forças produtivas se convertem em forças destrutivas, qual o significado positivo desse espaço? e no limite tentar demonstrar, pegando um pouco assim da fala de César, desse peso que significa anulação, a aniquilação do espaço pelo tempo, no limite tentar demonstrar que a aniquilação conforme a destituição dos processos exploratórios que envolvem a extração da mais-valia, a aniquilação do tempo não pode se dar sem a própria aniquilação do espaço, então, talvez vai ser bom aí fazer esse movimento invés exatamente para gerar um pouco ou polemizar um pouco no sentido de florescer o debate, então, eu escrevi um texto, eu vou ler o texto, espero que a leitura dele, obviamente, as questões são mais genéricas, mais gerais, espero concluir no tempo determinado, ela está cheia de generalizações, é fruto de pesquisas que eu vi desenvolvendo já há algum tempo, e espero que possamos aprofundar um pouco mais elas durante o debate, então, o texto é Capital, Trabalho, Crise e os Monstros que devemos enfrentar. Quando o tal monstro do comunismo se colapsou no final do século XX, também a figura de Marx encontrava-se na mesma condição daquela de Hegel de meados do século XIX, como um cachorro morto, assim também a história apareceria novamente diante dos supostos ganhadores globais como mortificada. A realidade que se afirmava como nova parecia como inteiramente geográfica. A globalização, a mundialização da técnica, a efetividade da urbanização como padrão da organização da sociabilidade universal seriam evidências mais que suficientes. De fato, o fim da história, como lardeado por Fukuyama, apareceria como o triunfo do espaço, das simultaneidades em detrimento das sucessividades, do imediato em detrimento de qualquer passado revolucionário ou de qualquer projeto de utopia para o futuro. Seria esse o momento em que o século XXI se inicia? De fato, a pretensa estabilidade que concederia ao espaço o triunfo de uma era deshistoricizada haveria de competir com as perturbadoras ondas de crises socioeconômicas que se abateram no mundo agora supostamente capitalista por inteiro. As crises inflacionárias das economias latino-americanas na primeira metade da década de 1990, a crise dos tigres asiáticos em 1997, o que representou ou o que representou o modelo de desenvolvimento patrocinado pela acumulação flexível, a universalização do desemprego pelo mundo e as frequentes crises autoproduzidas supostamente pelo mercado financeiro até o desastre do 11 de setembro onde o centro do mercado mundial ou o que significou a derrubada do World Trade Center revelou-se um mundo a sua imagem em semelhança, um mundo em ruína. As tentativas de restabelecimento dos padrões de acumulação minimamente equilibráveis desde então não seriam suficientemente consoladas, pelo menos até a caixapante crise de 2008. Dessa vez, o monstro em ruína é a do capital financeiro. Como metaforicamente denominado por Yanis Varafox, o minotauro global, esse monstro liberto no labiríntico mercado mundial, nutrindo-se de títulos podres, é uma besta incontrolável e irracional que oferece eminentes riscos à reprodução humana. A problemática da crise haveria de se estender muito mais além do que as ruínas do muro de Berlim. A própria economia de mercado parecia se desintegrar paulatinamente em ondas de crises sucessivas, incontroláveis e cada vez mais globais, quanto mais o mundo se financiarizava na certeza do domínio capitalista. Não por acaso, a premiação máxima que a economia burguesa concede aos seus apologetas, o prêmio Nobel específico de 2008 seria concedido a uma figura como Paul Krugman, um teórico das crises, que conseguiu, mais do que prevê o desastre de 2008, formular a base de um prognóstico bastante pessimista para a economia capitalista, um livro sintomaticamente intitulado Crise de 2008 e Economia da Depressão. Um mundo em decomposição demarca esses tempos em que o espaço supõe triunfar agora sobre a hegemonia do pós-modernismo a lógica de sua própria produção. A leitura fragmentada da realidade impede vislumbrar sua totalidade, ao mesmo tempo em que ela se aproxima dos objetivos políticos e econômicos específicos do neoliberalismo. Um descompasso entre tempo histórico e a forma crítica do seu desenvolvimento se acomoda em análises parciais e admitidamente a crítica sobre o espaço, sem qualquer constrangimento. O triunfo da crise se impõe também no campo da ciência, especialmente da geografia, não porque seja ela incapaz de explicar o mundo ainda que fragmentariamente, mas porque incapaz de explicá-los por suas contradições e limites críticos, se tornou refém de sua própria positividade fragmentária pós-moderna. Mesmo na declarada geografia crítica, perspectiva muito atuante até o final da década de 1990, a pauta da crise estabelecida no plano real, ontológico, parecia ser apenas o estupim do movimento de renovação que atingiu apenas e efetivamente a sua dimensão disciplinar. Ainda que a crise estrutural do capital eclodida na década de 1970 tivesse relação direta com as motivações políticas e científicas de muitos importantes geógrafos militantes que assimilaram a necessidade de uma crítica social, no seu desenvolvimento ao longo da década de 80 o caminho epistemológico foi o pretendido. Isso evidencia duas coisas. Primeiro, a deflagrada crise e seus efeitos destrutivos foi internalizada inversamente admitida como crise da ciência geográfica e, segundo, diante da crise da ciência uma reestruturação disciplinar logo se fazia necessária para acompanhar as grandes transformações em curso. Como não admitido, um conflito entre objetivos emancipatórios ontologicamente postos perante a monstruosa crise sócio-metabólico do capital e a necessidade epistemológica de reestruturação disciplinar logo se estabeleceu. A avaliação de que uma crítica geográfica militante e engajada rumo à transformação social pudesse fedecer ao não estar fundamentado um sistema teórico de conceitos e categorias propriamente geográficas foi a que orientou boa parte das proposições teóricas da chamada geografia crítica. A ruptura não suficientemente admitida entre crise e crítica no seio da geografia significava ainda uma série de escolhas teóricas que atrofiou a capacidade de leitura geográfica da crise que passava a determinar destrutivamente a realidade promovida pelo capital até então. Conforme observa Mesários, a crise estrutural sócio-metabólica evidenciada a partir da década de 1970 tem seu fundamento na ativação dos limites absolutos do sistema acumulativo dentre vários condicionantes travadoras da dinâmica valorativa do capital está exatamente a incapacidade com que o trabalho pelos mecanismos extremamente avançados de extração da mais-valia pudesse se converter em taxas de lucro suficientemente assimiláveis ao conjunto universal de capitais expostos em movimento capitais destrutivamente entrelaçados na concorrência já mundializada desde as esferas da produção da circulação e principalmente financeira curiosamente é a mesma estrutura técnica da qual nos fala insistentemente Milton Santos e tantos outros geógrafos da geografia crítica que condiciona e limita tais processos produtivos e distributivos da mais-valia a todo o corpo orgânico do capital global isso significa que do ponto de vista da realidade crítica estava claro uma contradição entre trabalho e técnica do qual trataremos mais adiante mas que do ponto de vista epistemológico parecia evidente a necessidade de escolher aquela categoria mais providencial a centralidade do espaço conceito fundante da nova geografia crítica que não coincidentemente só pode emergir como categoria pertencente à universalidade concreto-humana a partir do contexto da crise estrutural portanto a sua centralidade tem uma história que é a história da crise logo as categorias fundamentalmente explicativas da crise estrutural e das quais a geografia havia em certa medida se familiarizado mercadoria mais-valia valor capital e principalmente o trabalho passam a ser postas como categorias não-geográficas mas que isso passa a concorrer no processo de construção epistemológica que se não trilhou efetivamente o caminho estruturalista de ciência não saberia efetivamente como caminhar de outra forma então um certo Marx passa a não ser mais reconhecido em estar em preita ao mesmo tempo em que se foja em detrimento dele um certo materialismo histórico-geográfico ou uma dialética geográfica do desenvolvimento do capital onde fosse possível assimilar aquelas outras categorias pertencentes à eminente tradição geográfica território paisagem lugar região além do próprio espaço como não observado nem suficiente colocado como objeto de autocrítica a geografia que se constituiu não seria outra senão aquela autorreferenciada em seus próprios preceitos não por outro motivo não se poupou esforços em construir além de métodos propriamente geográficos uma história ou periodização propriamente geográfica montologia propriamente geográfica e até um modo de produção propriamente geográfico como modo de produção técnico-científico proposto por Milton Santos em 1998 do ponto de vista dessa crítica autorreferenciada na epistemologia geográfica o espaço se constitui como uma corporeidade positiva de matéria energias objetos fixos fluxos etc um ente positivo da realidade que se corporifica de matéria cristalizada pelo trabalho um monstro massificado e empiricamente observável num admirável mundo globalizado e dominado pelas técnicas dominado pelas técnicas não foram poucos os esforços em retratar essa corporeidade de matéria em movimento crescente certa vez como o corpo do tempo os termos de Rui Moreira o acúmulo desigual de tempos históricos materializados de objetos e ações sistematicamente dinâmicos como nos termos de Milton Santos ou como depósito de excedente deslocado da acumulação em crise como nos termos de David Harvey no caso da geografia crítica produzida no Brasil invariavelmente a construção epistemológica se pautou em sistemas de fusões teóricas onde fosse possível assimilar um certo conceito de trabalho de Marx um certo conceito de objeto de Durkheim e um certo conceito de racionalidade propriamente weberiano com um certo conceito de gênero de vida labachiano um certo conceito de técnica de Marx e uma certa dialética orgânica e inorgânica tricartiana nesses termos o espaço assim constituído apesar de toda a evidenciação empírica em ruína dado o quadro da crise estrutural é explicado como Frankenstein um outro monstro fruto de matéria morta de partes dissociadas mas fundidas e um corpo único vivificado pela epistemologia mas assim como na figura originária criada por Mary Shelley em 1818 o Frankenstein geográfico remete à criação humana diferente dos monstros pré-modernos oriundos da natureza e sua condição selvagem e bárbara ou como fruto dos deuses a figura do Frankenstein é peculiar porque é produto da técnica do seu tempo é fruto da ciência moderna experimental e aplicada que investigadora dos processos naturais reproduz seus mecanismos lógicos na artificialidade pretensamente humana é a natureza transformada sob o mais absoluto controle racional da técnica e da ciência mas o Frankenstein assim chamado porque indenominável apenas herda além do nome do seu criador Victor Frankenstein sua potência de humanidade é apenas uma potência não uma humanidade reconhecida uma múmia saída do sarcófago não causaria tão horripilante impressão quando contemplara antes de inocular-lhe o sopro vital já era feio como nas próprias palavras de Schellen ainda assim criatura e criador parece se confundirem como o homem e a técnica na potência de domínio sobre o outro e sobre a natureza o conceito de técnica admitido pela crítica geográfica autorreferenciada no Frankenstein é um monstro sem Deus por isso sem aparente subjetividade mas absolutamente reconhecido como objeto carregado de ações potencialmente destrutivas um feito simultaneamente grandioso e hediondo mesmo por isso é curioso como o monstro observado pela crítica geográfica autorreferenciada parece ser fruto da genialidade do cientista e na objetividade da técnica em si mesmo é a manipulação do conhecimento mecânico da natureza da anatomia da medicina da energia ainda que elétrica e do galvanismo aplicado aplicado na objetividade vivificada do monstro Frankstein de Shelley assim como da crítica autorreferenciada é um monstro positivo carregado de conteúdo que ganha vida própria racionalidade própria força destrutiva própria sua subjetividade está negada na sua condição monstruosa de objeto produzido ainda que autoorientado como produto dessa ciência e de sua capacidade criativa em Frankstein não se observa trabalho humano apenas técnica aplicada revelando um tipo de produção já alienada onde a subjetividade própria do trabalho humano não se reconhece mais o monstro da geografia autorreferenciada e positivada nas formas e nos conteúdos já é algo decorrente da divisão social e alienada do trabalho que a ele não se reconhece mais a presente metáfora a presente metáfora o objetivo indica duas coisas primeiro que o conteúdo da subjetividade contida no espaço a partir da mediação pela técnica se resolve apenas nas possíveis formas de retomada do controle do uso da técnica não de sua produção segundo nesses termos em que a própria possibilidade de subjetividade perante a objetividade do mundo só pode ser restituída a partir do uso e controle da técnica como fundamento espacial e alienada essa mesma já não é mais reconhecida como resultado da capacidade humana produtiva da capacidade humana de trabalho trabalho e técnicas se dissociam onde haveriam de estar relacionadas de forma na forma de contradição a ausência da contradição que permite a leitura dialética da totalidade do espaço ser inteligível também não deixa de ser resultado do deslocamento do marxismo na construção da crítica geográfica conscientemente ou não a desassimilação dessas categorias que permitiram conceber o espaço em processo de ruína crescente caminha em paralelo e em decorrência do desenvolvimento da epistemologia autorreferenciada a perda de objetividade como praxe revolucionária e o aprisionamento institucional burocrático das investigações científicas nos limites das pós-graduações nestes termos quando se fala em marxismo o debate científico o apresenta como mais uma forma de investigação da realidade tratado como método instrumental no cardápio disposto a mera escolha do pesquisador esse já é posto como sujeito autônomo e alheio a realidade da qual se propõe investigar entre os simpatizantes do marxismo alguns aspectos dessa denominada corrente do pensamento humano científico são até assimilados mesmo que para isso alguma outra parte dela deve ser como se diz repensada ou atualizada entre seus opositores o marxismo na visão economicista da realidade arraigada em uma postura meramente política por isso não científica dessa mesma realidade uma vontade utópica uma promessa de poder à classe trabalhadora quando Weber se propõe a estabelecer no alvorecer do século XX os princípios metodológicos orientadores da moderna ciência social axiologicamente neutra haveria de proceder suas formulações conservando a necessária distinção entre ciência e política como a ruptura necessária mesmo Karl Popper curiosamente o simpatizante do socialismo formulador do racionalismo crítico que em larga medida fez desenvolver o neopositivismo nos anos de 1960 haveria de considerar o marxismo um mero discurso uma falsa ciência na medida em que toda a verdade oriunda dela não se dispunha ao princípio da falsa habilidade seja como for simpatizantes socialistas ou conservadores declarados como no caso de Weber a quem seus conselhos sobre democracia como forte referência bonapartista teria agradado o então chefe do Estado maior alemão Rodendorff um dos primeiros apoiadores de Hitler a admissão do marxismo como concepção de mundo cientificamente válida sempre encontrou nos diferentes espectros metodológicos científicos forte rejeição na verdade a desconsideração do marxismo com perspectiva teórica e política não poderia encontrar em seus opositores validação suficiente basta lembrar que nenhum deles diante dos mais bárbaros fatos históricos como lembra Paulo Godoy ao citar a fala de José Paulo Neto por serem weberianos ou positivistas foram perseguidos torturados e mortos pelo propósito de defender esse método de interpretação de mundo a evidência histórica suficientemente reveladora induz uma objetividade própria do marxismo a revolução socialista como perspectiva da qual não devemos nos furtar do ponto de vista da realidade concreta é a busca de sua transformação que orienta o próprio edifício teórico que longe de seu onísmo é carregado de intensas disputas internas inversamente não pode haver dentro do marxismo a construção de uma ciência que no seu objetivo a superação da realidade alienada do capital pela emancipação substantiva humana a unidade entre concepção de mundo e a forma de entendê-lo pela sua transformação é a condição específica que difere das demais como observou Antônio Carlos Robert Moraes no inspirador Geografia Crítica Valorização do Espaço nos idos de 1984 e referenciado em Marx somente a perspectiva de transformar a realidade nos oferece condições de entendê-la especificamente na geografia é importante destacar o importante e desafiador papel que o marxismo exerceu na construção e avanço de sua crítica nas decisivas décadas de 1970 e 1980 se como observou Moraes ainda inspirado em Marx apenas a perspectiva prática de transformação do mundo nos remete ao entendimento a objetividade dessa geografia deve estar inscrita em um método próprio de interpretação a dialética especificamente marxista a objetividade metodológica buscada pela geografia que se pretende crítica ou radicalmente crítica pelos seus princípios genéricos devem assim se orientar para que a transformação da realidade se constitua em um projeto de transformação da realidade possível nesse sentido é importante que ela se oriente em três outros objetivos primeiro na investigação e reprodução no pensamento dessa realidade em seu movimento específico por meio da exposição de uma teoria suficientemente revolucionária que aponte as contradições com que o sistema de alienação da acumulação pela acumulação inverte a produção como finalidade em si da necessidade humana em necessidade humana de produzir como finalidade em si mesmo segundo na apresentação científica dessas contradições com o objetivo de criticamente apontar os limites do modelo de desenvolvimento empreendido pelo capital a partir da dissecação do próprio objeto analisado terceiro este procedimento se dá por meio da abertura do seu corpo orgânico não da busca de sua afirmação positiva em prol do entendimento de seus órgãos mais elementares no sentido não apenas de entender o funcionamento de cada um desses órgãos e da forma como eles são compostos mas de conceber seu funcionamento e os motivos que levam ao colapso do corpo mortificado em processo de dissecação a crise nos oferece exatamente essa possibilidade entre essas três objetividades possas pela dialética originalmente desenvolvida por Marx a partir das categorias mais genéticas mercadoria valor de uso valor de troca trabalho vivo trabalho muito etc até os limites orgânicos do seu metabolismo social o capital se mostra nos termos de mesados o maior o mais expansivo totalizador incontrolável sistema metabólico de dominação social da história igualmente a natureza de sua crise estrutural expansível totalizadora incontrolável como o minotauro global bárbaro solto está exatamente no evidente colapso em que essas categorias começam a se relacionar na internalidade do seu movimento a crise é o momento em que as fissuras do sistema se abrem e as categorias do seu funcionamento se expõem à realidade elas afloram como a categoria da realidade que apropriadas no pensamento devem reproduzir teoricamente seu movimento concreto para efetivamente instrumentalizar sua superação isso indica que a determinação ontológica do ser social exposta pela crise da teoria para a epistemologia não o contrário deve ser colocado como objeto dessa dissecação para tanto é preciso avançar no conceito de espaço não mais como dimensão positivada material e concreta por onde fluxo de matéria movimentos sociais ação e intencionalidade se dão na composição de sua própria produção mesmo com instância da realidade o espaço e também a técnica são inseridos no processo de valorização e diante da crise a desvalorização do capital isso pode ocorrer a partir da exploração do trabalho Marx estaria muito correto ao entender que as crises capitalistas seriam apenas epifenômenos da forma crítica com que o capital extrai sua essência vital a extração da mais-valia especificamente a relativa e o desenvolvimento dela pautado na diminuição relativa do capital variável em detrimento do constante são determinações irrevogáveis e absolutamente incorrigíveis do sistema acumulativo defeituoso do capital a absurda massa de trabalho morto que se expressa ao mundo como a propriedade material e funcional do espaço devem encontrar no trabalho vivo cada vez menos cristalizado nele sua fonte de valorização no entanto o que se observa é a incapacidade de reencontro de excedentes de valores de uso capital sem possibilidade de valorização por isso passíveis à destruição e excedentes de trabalho que é a massa da força de trabalho divorciado do processo de extração da mais-valia por isso não rentável por isso passiva descartabilidade populacional como amplamente se verificou ou se verifica nos mais de 600 mil mortos só no Brasil a acumulação capitalista tende a produzir uma superprodução de capital e trabalho dissociados e por isso improdutivos a solução dessa contradição se dá por meio da desvalorização do próprio capital e do trabalho a níveis críticos mas não tão críticos a ponto de interromper a acumulação em geral é uma solução temporal e apenas temporal e aposta é o futuro ao menos até que os padrões de exploração da mais-valia possibilitem o retorno das taxas de lucro e consequentemente dos investimentos mas também parte da solução dessas contradições se deslocam para o espaço seja por meio de investimentos em infraestrutura desenvolvimento de capital constante geral ou da exportação de capitais para ambientes mais propícios à acumulação outras regiões outros países David Harvey chamou essa última estratégia de ajuste espacial como processo de acomodação dos excedentes de capital e trabalho super acumulado nos centros produtivos mas obviamente isso tem limites ainda assim essas estratégias de deslocamento no tempo e no espaço são transitórias e os limites e os limites delas afloram quando o desenvolvimento das contradições do capital impossibilitam a efetividade de suas remediações neste momento em que deslocar para o tempo as contradições significa consumir prematuramente o futuro como observa Robert Kurtz e deslocar para o espaço significa ativação da produção destrutiva ou por expoliação nos termos de Harvey ou por guerra nos termos de Mesaros a análise deve se voltar não mais para as estratégias assumidas pelo capital mas para seus limites absolutos e destrutivos como entende Mesaros a crise estrutural do capital é aquele momento irremediável em que como observou Marx as forças produtivas se convertem em forças destrutivas do ponto de vista da análise geográfica a gênese dessa contradição pertence não apenas ao espaço em si mas a forma de sua produção conforme se sabe a partir de Marx o capital se divide em duas partes a constante e a variável na verdade essa é uma leitura inovadora trazida por Marx em contraposição à leitura da economia política que confundia a especificidade do capital que se valoriza com o trabalho e a totalidade dos investimentos adiantados por ele esse ponto é importante destacar e é central na análise porque mantendo a dimensão espacial como externalidade fixada ou circulante de capital e trabalho no espaço como tradicionalmente feito pela geografia a perspectiva da valorização do espaço pode incorrer nos mesmos equívocos da economia política já advertidos por Marx ainda conforme a leitura marxiana também como se sabe o crescimento do trabalho morto incorporado ao conteúdo material do espaço pela atuação dos investimentos do capital em relação ao trabalho vivo fonte de toda a valorização se dá de forma orgânica e quanto mais crescente for a parte morta em relação a parte viva maior é o desenvolvimento do capital a organicidade do capital refere-se a esse corpo orgânico nas próprias palavras de Marx em funcionamento sistêmico de matéria e energia humana conteúdos fundamentais do espaço uma monstruosidade que cresce e deve continuar a crescer incessantemente quanto menos capacidade tem de se nutrir pela sua própria substância vital o trabalho então esse monstro específico da sociedade moderna compensa sua deficiência qualitativa em produção quantitativa crescendo ainda mais e mais meios de produção cada vez mais centralizados e concentrados em torno de si mesmo e se generaliza conforme aumenta sua necessidade de sugar mais trabalho vivo Marx metaforiza a busca mortífera do capital por substância humana viva como em suas palavras a sede vampiresca por sangue vivo do trabalho a figura do vampiro recorrente nos escritos de Marx qualifica a natureza vital dessa monstruosidade que aqui quer se referir os tentáculos dessa monstruosidade que não poderia existir sem a possibilidade de dominação global conforme são construídas rotas marítimas redes ferroviárias hidroviárias rodoviárias e aéreas sistema de comunicações e outras redes de trocas de mercadorias e informações enfim o mundo globalizado como conhecemos nesse mundo entendido pela sua universalidade que é a do monstro capital se expande também pela produção de grandes centros de produção conglomerados industriais centros do capital financeiro metrópoles megalópolis cidades médias introduzidas no sistema produtivo destrutivo além de cidades pequenas e os campos a eles subsumidos e sua função de produtoras do exército industrial de reserva latente as periferias das cidades são produzidas como espaço de reprodução desse mesmo exército industrial de reserva não apenas latente mas fluente estagnada palperizada no lupo em proletariado urbano enquanto isso biomas inteiras sucumbem a produção de commodities para o mercado mundial o capital produz enfim nosso espaço de vida como pasto reprodutivo apenas para consumir toda e qualquer substância vivo nele contido a condição vampiresca do capital morta e sedenta de sangue vivo só pode existir nesse corpo monstruoso a ele correspondente a esse monstro mortificado mas que cresce incessantemente por mais consumo das energias vivas do trabalho do trabalho que nem mesmo qualquer mitologia ou literatura conseguiu ainda metaforizar a geografia ainda não usou o chamado espaço a monstruosidade do corpo mortificado que é o espaço não seria outra coisa senão a grandiosa quantidade de excedentes deslocada para o espaço por isso envolvido no seu processo de produção em franca desvalorização pelo descenso relativo do trabalho incorporado a ele o conteúdo de trabalho morto cristalizado nas formas da materialidade do mundo e o conteúdo do trabalho que concede ao espaço sua vivacidade concreta estão organicamente alienados isso porque a organicidade monstruosa é resultado da própria capacidade do capital escondir e intensificar a produção de mercadorias e do próprio espaço como mercadoria com cada vez menos trabalho vivo contraditoriamente quanto maior é a mais-valia o sangue vivo do trabalho sugado de forma vampiresca decorrente dos processos de aumento da produtividade do trabalho mas se tem uma diminuição relativa de trabalho vivo nesse mesmo mundo produzido em sua forma capital a riqueza do mundo capitalista esse monstro mortificado e apresentado como imensa coleção de mercadorias expressa sim sua incrível capacidade de negar a fonte de sua energia vital o trabalho afinal se como observa Marx e para concluir sob o domínio do capital produzir é produzir mais-valia a produção de espaço não pode ser ontologicamente concebida sem representar essa generalidade monstruosa da qual maior que o Frankstein devemos decisivamente enfrentar e mais importante superar fico por aqui a gente caminha para o debate obrigado muito obrigado Sócrates agradeço também as exposições de César e Elisa e por aqui Sócrates Elisa César temos três perguntas uma pergunta aliás dupla uma pergunta com duas questões vou pela ordem com que elas foram postas no chat tá bom a primeira pergunta do Bruno Andrade o Bruno ele pergunta assim tá como romper com a ideia de um espaço estabilizado que a geografia parece reafirmar uma celebração disciplinar e na mesma no mesmo corpo ele ainda continua como a categoria crise contribui para confrontar essa normalização da barbá tá essa é a primeira pergunta do Bruno Andrade depois a Doralice Pereira da geografia UFMG ela pergunta assim como pensar o uso e apropriação dos espaços tendo em conta o neoliberalismo e abre aspas conveniências conivências de governos fecha aspas face as dificuldades de dar voz às coletividades menos visibilizadas na produção do espaço e a terceira pergunta é uma pergunta dupla aqui de Ana Fania Alessandri Carlos não sei se vocês conhecem a pergunta a primeira é assim é correto entender a chamada geografia crítica como um todo homogêneo esse tipo de crítica não deveria ser acompanhada do debate com seus autores obras e a Fania ainda ela tem uma pergunta direcionada para o Sócrates com quem você está dialogando então Sócrates com quem você está dialogando então essa pergunta é direcionada para você vem da Fania e a outra pergunta mais uma vez repetindo é correto entender a chamada geografia crítica como um todo homogêneo esse tipo de crítica não deveria ser acompanhada do debate com seus autores obras chegou mais uma pergunta aqui vou aproveitar e deixar para vocês qualquer coisa depois eu acabo reproduzindo elas novamente de Flávio Henrique Matos Santos e inicialmente está direcionada para o César tá bom César ele pergunta assim professor César para Lefebvre a apropriação dos espaços dentro da cidade é um processo importante contra a alienação visto isso como podemos pensar a dualidade entre os conceitos de público e privado dentro da cidade sabendo que são estes os responsáveis por modificar a produção do espaço urbano através do mercado imobiliário então portanto o Flávio Henrique de Matos ele apresenta aqui uma prévia para depois trazer uma pergunta para o César enfim tanto para César quanto para Elisa quanto para Sócrates em relação às perguntas entendíveis posso passar para lá a palavra para que sejam respondidas aí a gente responde na mesma ordem tudo bem tudo bem César Elisa e Sócrates então fechou César passo a palavra César Elisa e na sequência Sócrates obrigado Gilmar obrigado a todos pelas perguntas Bruno Doralice Fanny e desculpa o último que fez a pergunta como ela chegou por último eu acabei anotando aqui mas do Flávio está certo obrigado então a todos pelas perguntas vou tentar responder de forma breve a pergunta do Flávio talvez eu consiga responder junto com a pergunta do Doralice mas vou começar também vou seguir a ordem pela qual as perguntas chegaram aqui para nós tá bom então bom Bruno respondendo você tem uma pergunta faz uma pergunta dupla né com relação a ideia de espaço estático não é eu diria o seguinte Bruno eu acho que talvez se você quer dizer na própria pergunta da forma como você a elabora há já uma identificação entre essa 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 natureza estática do espaço né e o próprio campo disciplinar da geografia e e é uma associação plausível sobretudo quando a gente olha para a história da nossa disciplina não é na qual justamente eu vou me remeter aqui a a uma passagem da minha fala não é na qual justamente a gente reconhece aqui o espaço como sinônimo de localização não é então e eu acho que a gente deve reconhecer que no âmbito da geografia crítica ou agora me remetendo já à pergunta da professora Fani de algumas vertentes da chamada geografia crítica não é essa foi feito um grande esforço para a superação dessa dessa configuração dessa conformação que atribui essa natureza estática ao espaço social não é de certa maneira eu diria até que para algumas dessas vertentes esse foi talvez o maior esforço implicado no processo de renovação crítica do pensamento geográfico então se fosse responder de uma maneira muito breve a sua pergunta como romper com a ideia de espaço estático fazendo uma nova geografia e de certa maneira isso constituiu o esforço de uma geração isso não significa que todo o esforço já tenha sido feito quer dizer não se trata disso mas se trata de reconhecer que um esforço inicial fenomenal foi feito nesse sentido e do meu ponto de vista com grande sucesso eu acho que só estamos hoje aqui discutindo num seminário com esse título e com essas questões devido ao esforço que foi realizado por essa geração agora a questão é o fantasma ainda nos assombra quer dizer um espaço que é o espaço da localização ou um espaço que é suporte de fluxos esse espaço ainda nos assombra e acho que vale pensar que hoje essa assombração ela ela recebe um impulso bastante significativo não é de uma concepção mais geral de ciência e que lamentavelmente parece que a geografia como as demais não é tem cedido tem cedido aos imperativos que vem da da organização não é maior aí de um entendimento do que é propriamente a produção do conhecimento não é e é nesse contexto justamente que essa geografia crítica ou essas geografias comprometidas com uma concepção dinâmica não é de espaço vem sendo vem sendo marginalizadas e vem sendo marginalizadas pelos próprios parâmetros não é da produção do conhecimento tal como tal como eles são impostos não é parâmetros aqui que que promovem um conhecimento que se satisfaz em se reproduzir não é por meio dos números né quantidade de artigos ou de citações que sejam índice H ou seja de certa maneira e há toda uma linguagem por trás do sucesso nesse âmbito há uma linguagem e que é uma linguagem solidária solidária a concepções rasas a conceitos que se que se ajustam mal a uma reflexão de natureza efetivamente crítica há conceitos que são forjados diante de um pensamento de um pensamento que não pode ser outro se não um pensamento dialético portanto concepções que não são estáveis por definição não é mas eu acho que nessa batalha nessa luta Bruno talvez não seja uma luta solitária da geografia claro nós temos as nossas questões próprias nós lidamos com uma história com uma longa trajetória com uma longa trajetória de uma concepção de espaço que é um espaço como plano como homogêneo como vazio não é mas eu acho que a natureza do fenômeno que se assiste hoje depois desse grande esforço de rompimento nesse horizonte ela responde ela responde a parâmetros que são também novos e que envolvem talvez aqui a necessidade o reconhecimento da necessidade de uma postura combativa que precisa ultrapassar as barreiras do próprio campo disciplinário então eu diria faria esse comentário não é uma resposta propriamente mas é um comentário uma reflexão e no mesmo sentido eu vou fazer também uma reflexão mais ou uma resposta em relação a própria associação entre crise e barbárie que você essa não é uma associação nova e diria que também a própria noção a própria ideia de barbárie não é nova bem como o fenômeno não só não é novo como do meu ponto de vista também não é uma exceção não é e de certa maneira se a gente recorre que a própria noção de crise a gente vai ver que ela também não é nova não é eventual não é o próprio o próprio Sócrates mobilizou aqui na fala dele uma noção de uma crise imanente que acompanha não é esses nossos parâmetros aqui de reprodução social já de de longa data não é agora o que é interessante nisso de certa maneira se ela não é novidade se ela não é uma exceção eu diria então que talvez isso e essa relação entre entre crise e barbárie que não como no sentido que eu venho argumentando não me parece ser uma conjunção esporádica ou eventual não é isso talvez me sugere aqui a necessidade de que a gente lide com a possibilidade do pensamento crítico como uma exigência do mundo contemporâneo não é digo isso porque não é e aqui eu recorro também a uma a uma formulação mais como imagem propriamente do que mas é uma formulação muito ilustrativa não é do do no livro crítica e crise numa nota de rodapé em que ele vai justamente falar da da origem comum das palavras crítica e crise não é em que seria a a crítica não é a manifestação subjetiva da crise não é quer dizer uma separação entre uma manifestação objetiva e uma manifestação subjetiva que não existia na origem não é então e essa separação que é a qual nós recorremos não é quando falamos de pensamento crítico ou da crise mundial na verdade essa observação me parece absolutamente crucial para que a gente entenda o fato de que o pensamento crítico é aquele mais apto mais preparado para lidar no reconhecimento e na compreensão dos processos dos processos que culminam nas crises que queremos decifrar não é eu digo isso porque não se resolve o problema da barbárie com uma ciência positiva esse ponto de vista talvez até aqui o enunciado que se tornou muito enfim frequente nos últimos tempos da ciência contra a barbárie eu acho que cabe um mínimo de memória histórica que permite a gente associar a ciência a barbárie justamente quando a gente volta enfim a própria geografia tem marcou o seu nome enfim na história da barbárie moderna ao se prestar a empresa colonial ao se prestar a dar a dar suporte não é enfim as mais diversas aventuranças fosse dos estados dos estados maiores como Ives Lacoste chamava fazia questão ou mesmo ou mesmo de empreendimentos capitalistas os mais diversos e que constituíram esse grande fundo de acumulação primitiva que enfim resultou enfim no extermínio de povos enfim nações florestas e que continuam não é então eu faria essa observação a esse respeito voltando a dizer mais uma uma reflexão aqui uma uma expectativa de pensar junto do que propriamente responder não é com relação às perguntas do Bruno agora Doralice eu acho muito pertinente a sua pergunta eu acho a bem da verdade um tema que me parece crucial não é deixa eu ver se eu recupero aqui exatamente os termos em que você perguntou mas eu lembro que a sua pergunta trazia propriamente trazia propriamente a associação não é entre as categorias de uso e apropriação não é diante de um contexto neoliberal bom estou retomando aqui como pensar o uso e apropriação dos espaços tendo em conta o neoliberalismo e com conivências de governos face às dificuldades da voz a coletividades menos visibilizadas na produção do espaço bom claro eu acho que você entende dessa mesma maneira Doralice mas é importante marcar aqui de saída que definitivamente as noções as dimensões compreendidas pelas noções de uso e apropriação tal como você pensou e tal como eu estou entendendo que você pensou a partir da da inspiração aí do pensamento lefeviano não devem definitivamente ser entendida como algo a ser a ser quer dizer como uma dádiva ou um benefício aos moldes de algo que possa ser fornecido por uma política pública ou enfim quer dizer isso definitivamente não está nessa posição está em outras simultaneamente em outras diferentes não é eu diria que se não é isso talvez o próprio uso a noção de uso e apropriação de espaço tal como você coloca devem ser pensados aqui como algo que deve ser arrancado não é entendido eles mesmos como dimensões dimensões da luta da luta na produção de um mundo novo né na transformação da vida propriamente e essencialmente como dimensões combativas ao mundo ao mundo da mercadoria desse ponto de vista Doralice diria o seguinte que talvez tanto eu estou tratando junto aqui como você colocou a pergunta trazendo os termos em unidade eu vou responder dessa maneira até porque acho que não caberia separá-los aqui né mas eu diria que essa dimensão vamos colocar assim do uso e da apropriação seria ao mesmo tempo uma dimensão que é é uma dimensão instrumental tá e aqui não estou no bom sentido do termo vamos colocar assim né uma palavra que dificilmente se usa mas portanto entendendo aqui como meio tá mas mas ao mesmo tempo como objetivo não é ao mesmo tempo em que essas dimensões aparecem aparecem como no âmbito da resistência não é como instrumento dessa luta na produção de um mundo diferente não é elas compõem também aqui parte do horizonte utópico não é que só nelas só diante do uso da apropriação a vida se realiza efetivamente porque são dimensões ligadas ao corpo não é quer dizer então por isso ela vai aparecer tanto no momento da luta aqui como instrumento quanto no momento né utópico na constituição aqui do momento utópico não é portanto elas devem fazer parte de um projeto elas devem constituir um projeto eu acho que esse também são alguns elementos que eu gostaria de colocar aqui Zoranice eu acho que não terá nenhuma resposta que será propriamente uma resposta mas todas no mesmo espírito de uma reflexão a partir dos elementos que as perguntas trazem né eu vou ser um pouco mais breve na consideração da pergunta da professora Fanny até porque entendo que uma parte da resposta já está na pergunta não é por exemplo porque me parece efetivamente Fanny que a geografia a geografia crítica né quer dizer é um grande rótulo é um grande rótulo não é eu diria que honesto na maior parte das vezes não é mas suficientemente amplo para dizer muito pouco a respeito das vertentes que participam ou que são colocadas aí nesse grande guarda-chuva do que é chamada a geografia crítica é claro isso tem uma história é claro isso tem origens não é cruzamentos não é mas mas é preciso considerar também que esse rótulo abarca uma diversidade imensa um elemento aqui para ilustrar o que eu estou dizendo quer dizer não avança muito mas ilustra bem talvez é pensar que só no Brasil nós temos diversas vertentes que podem ser alocadas aí sob esse grande guarda-chuva da geografia crítica né a própria a própria na fala da Elisa aparece alguns alguns autores aí que deram origem não é há geografias críticas muito distintas né e isso que a gente não chegou nem por exemplo nem falar dos nossos colegas do Rio de Janeiro por exemplo pensando aqui né dois que me ocorreram prontamente Carlos Walter e Rui Moreira não é mas também os próprios coordenadores aqui dos grupos que estão nesse evento eu acho que não teriam constrangimento nenhum de admitir as diferenças entre eles e entre outros colegas que não estão na organização não participaram desse evento mas que são colegas nossos com os quais nós discutimos enfim eu acho efetivamente né pensar na origem né pensar na origem do que foi a geografia crítica a própria origem da geografia não é unitária pensar o movimento que está acontecendo na França o movimento dos países de língua inglesa mesmo no Brasil então eu acho que isso acho que é uma imagem talvez funcione aqui para responder não é bom agora justamente Fernando né se não me engano Flávio desculpa Flávio não cheguei a notar seu nome aqui então mas de toda forma Flávio obrigado pela pergunta também uma pergunta que gosto de pensar sobre isso eu entendo eu acho que também a sua pergunta traz uma premissa Flávio uma premissa que do meu ponto de vista eu estou em acordo né quando você fala visto isso como podemos pensar a dualidade entre os conceitos de público e privado dentro da cidade sabendo que são eles responsáveis por modificar a produção do espaço a premissa de que não sei se podemos dizer mas a ideia de que essas noções de público e privado parecem predominar no debate no debate sobre o urbano atualmente agora o que eu acho interessante é que essa dualidade como você diz entre público e privado não me parece ser um reflexo do primeiro par que você traz entre apropriação e alienação não é não me parece uma uma associação imediata entre privação e alienação me parece mais plausível no entanto mas me parece que uma aproximação excessiva entre a noção de apropriação e de público me parece ser fonte de possível fonte de erros tá eu não eu não faria essa aproximação não sei se foi essa a sua intenção eu acho que não mas acho importante demarcar o fato de que me parece que a noção de apropriação tal como eu trabalho com essa noção não é tal como da perspectiva e eu tomo essa noção da perspectiva lefebriana tá a noção de apropriação representaria aqui a superação da contradição entre público e privado que é uma contradição absolutamente limitada do ponto de vista da construção do horizonte utópico tal como projetado por exemplo no trabalho de anjil e ferro quer dizer a própria essa 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 dualidade como vocês chamam entre público e privado não chega a constituir né os fundamentos os fundamentos de construção ou né de mudança da vida o fundamento de mudança da vida estaria na apropriação na superação da alienação pela apropriação e a apropriação como um termo capaz de superar essa essa contradição entre público e privado tá então bom com isso eu encerro as considerações em relação às perguntas que nos foram dirigidas agradecendo a todos aqueles que enfim assistiram tiveram paciência de nos ouvir até agora e evidentemente a todos aqueles que mandaram enfim perguntas com a intenção aqui de prolongar o nosso debate não é então é isso Fala Elisa Bom eu vou vou ser breve eu tenho acho que o Cetra já deu conta bastante bem da questão do Bruno mas tem um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para a discussão que é quando você fala Bruno de um espaço estabilizado se não me engano foi essa expressão que você usou eu entendo que você está se referindo a uma perspectiva uma leitura do espaço que abre mão das contradições e eu acho que o que a gente está fazendo aqui nesse evento geografia e marxismo é justamente colocar as contradições no centro do debate a contradição move a reflexão então quando a gente está numa mesa que está discutindo justamente capital trabalho e crise a gente está debatendo a contradição explicitamente do meu ponto de vista então eu acho que uma maneira da gente lidar com esse espaço estabilizado como você diz é entender que a contradição mobiliza tanto a realidade quanto o pensamento e essa é a importância metodológica de buscar as contradições a gente vai atrás das contradições para entender a realidade para poder eventualmente com sorte explicar alguma coisa sobre esse mundo que a gente está vivendo acho que bom eu vou dialogar um pouco agora com a Fanny com a questão que ela faz sobre a geografia crítica ser homogênea e no meu entendimento Fanny de fato a geografia crítica não é um todo homogêneo acho ilustrativo trazer aqui o livro Novos Rumbos da Geografia Brasileira que foi organizado pelo professor Milton Santos publicado em 96 especificamente um texto nesse livro do Antônio Carlos Robert Moraes e do Wanderlei Messias da Costa em que eles acho que eles caracterizam bastante bem esse nome geografia crítica dizendo que ela engloba autores com compromisso de transformação da realidade e que esse adjetivo crítica que é dado à geografia ele se refere tanto a uma postura frente à realidade quanto a uma postura frente ao pensamento geográfico da época a questão é que é possível tomar diferentes caminhos para estabelecer essa crítica como de fato no meu entendimento se tomou naquele momento do que a gente pode chamar de ruptura crítica e o que a gente está fazendo aqui eu concordo com o César que é uma leitura marxista por dentro da geografia em diálogo com as categorias da geografia foi um dos caminhos que pode se tomar por dentro da geografia crítica naquele momento que alguns autores inclusive já chamaram de geografia marxista enfim tem nomes diferentes ao longo da história desses últimos pelo menos 40 50 anos de reflexão crítica com esse adjetivo na geografia brasileira então eu compartilho da perspectiva de que a geografia crítica não é um todo homogêneo que a geografia marxista que a gente só consegue fazer aqui justamente porque existiu um movimento de questionamento e de ruptura política metodológica institucional teórica com uma outra geografia fruto de uma insatisfação como vários autores já usaram essa expressão uma insatisfação com uma geografia que estava sendo feita na época o que a gente faz hoje é desdobramento e fruto do que da ruptura que foi feita antes de nós a gente a gente não a gente a história não começa quando a gente entra nela então estamos aqui porque outros vieram antes de nós com perspectivas diferentes por dentro desse grande desse grande nome desse adjetivo crítica acho que o César concorda com o que ele colocou sobre as outras questões então eu fico por aqui agradecendo mesmo a vez a oportunidade de debater com vocês e é isso obrigada obrigado Elisa pois bem levando em conta agora as quatro questões o professor Sócrates por favor passa a palavra para as respostas tudo bem então vamos por ordem aqui eu acho que o Bruno usa um termo que devemos sempre colocar em desconfiança porque a geografia ela passou por esse processo de internalização da crise como uma internalização da crise disciplinar e em larga medida esse é um dos pontos centrais que caracteriza a geografia crítica depois eu vou entrar nesse debate ou de fato uma celebração epistemológica inclusive do espaço principalmente do espaço essa palavra ela acho que ela ela qualifica muito bem o que os fetiches acadêmicos e científicos pode nos levar e de fato Bruno concordando com o que a pergunta ela induz duas coisas a gente tem que pensar primeiro o conceito de espaço ele surge exatamente no processo de destruição no processo de de crise estrutural que ocorre na década de 70 então quase seria uma categoria que tivesse uma amplitude filosófica e ao mesmo tempo crítica dentro de uma perspectiva minimamente humana para não falar de transformação porque é um termo muito relativo é que pudesse enfim unificar todas essas pretensões ou de sociedade ou de ciência que pensa a sociedade é o espaço então ele foi providencial dentro de um momento muito específico e ele deve ser colocado claro como Marcos coloca no trabalho ele se torna categoria que 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 confere com criticidade a produção do valor humana a produção da riqueza humana a partir do capitalismo porque é no capitalismo como a sociedade mais desenvolvida que essas categorias se emancipam da mesma forma é o espaço para a geografia que corretamente a gente se apropriou dela como expressão dessa universalidade concreta humana mas a gente não pode deixar de entender que ela é fruto desse momento bastante contraditório de explosões de crise portanto e é exatamente esse movimento que a gente não pode deixar de colocar como centro da análise então se você coloca o espaço não como não a partir de uma de uma de uma estabilidade abstemológica mas a partir de uma instabilidade crítica que é é onde se dá o próprio desenvolvimento crítico do capital na sua internalidade do conflito capital-trabalho esse espaço nunca vai ser estático importante afirmar isso por exemplo a geografia crítica daqui a pouco vou falar sobre essa geografia crítica mas as perspectivas de geografia crítica pelo menos aquelas que hegemonizaram o debate geográfico na década de 80 e aí não foram só várias mas foram vários momentos de várias geografias dessas ela foi incapaz de criar por exemplo a teoria geral da crise um exemplo disso o Milton Santos quando ele vai fazer aquela entrevista de 2001 que é publicado naquele livro lá Território e Sociedade é questionado ele sobre a possibilidade de uma crise estrutural ele fala bom é uma possibilidade isso girar como efeito dominó isso não me engano foi em 99 e Milton Santos ele inegavelmente ele foi o maior representante desse movimento que teve sim uma determinada unidade da qual vou falar mais adiante então muito boa essa pergunta eu acho exatamente pautando pela crise a gente consegue entender o espaço em movimento eu acho que quando eu vou orientar meus alunos o que é a processualidade do espaço esse termo ele é colocado muitas vezes meio que a contradição do espaço processualidade do espaço ela é colocada meio como uma formalização essa relação entre espaço e dinâmica e processualidade próprio do espaço eu não sinto que ela deveria ser mais explorada e eu não vejo outra forma de explorar essa relação entre espaço e o movimento de produção do espaço se não pelas contradições que geram os processos críticos nos termos de Marx obviamente eu vou avançar um pouco a gente está ficando tarde eu vou ser um pouco sintético nas esforças Doralice levanta questionamento como pensar o uso e apropriação dos espaços tendo em conta o neoliberalismo e convivências de governos face à dificuldade de dar voz à coletividade eu acho que não sei o que significa esse convivências de governos mas o neoliberalismo é exatamente a negação absoluta e radical de qualquer possibilidade de dar voz ou de dar visibilidade como tu coloca aqui Doralice as coletividades acho que nesse sentido eu sou muito mesareano principalmente quando ele escreve aquele livro século XXI socialismo ao barbárie em que somente um movimento efetivamente e qualitativamente equivalente à dinâmica destrutiva do capital isso envolve uma totalidade do que do que vinha a ser a classe trabalhadora a geografia confundiu muito classe trabalhadora com proletariado com operariado enfim mas a dinâmica do que ele chama de produtores associados num movimento igualmente gigantesco e o neoliberalismo é exatamente a impossibilidade ou ativação absoluta dessa impossibilidade dos movimentos que não se colocam frente a essa objetividade também gigantesca que representa o movimento sociometabólico do capital a professora Ana Fani bom professora de fato não há uma homogeneidade e eu me deparei quando eu estava estudando a minha tese de doutorado foi exatamente estudar a natureza da crítica geográfica e foi uma tese longa 420 páginas e praticamente todos os livros que foram escritos quando se quando se quando se se formulava na década de 70 80 até a década de 90 o que seria geografia física eu me deparei com outro problema especificamente no livro de Rui Moreira quando ele fala assim o marxismo foi a corrente teórica orientadora desse movimento eu me perguntei bom mas qual o marxismo há um marxismo homogêneo né putz como é que eu vou colocar na mesma no mesmo conjunto é um Lukács e um Adorno né marxistas de renome que são eram tratados na construção dessa geografia crítica como atores conciliáveis né então contraditoriamente eu me deparei com um problema inverso né como caracterizar esse marxismo que enfim que foi usado que foi utilizado pela geografia mas assim como a gente pode falar em uma certa unidade em torno do marxismo né eu trabalho sim dentro da perspectiva de que há unidade sim em torno da geografia crítica e obviamente isso não desconsidera né obviamente isso não considera as diferentes perspectivas né mas talvez não tenha sido claro o suficiente eu queria ser muito específico com relação ao que foi o movimento genérico naquele momento né que é exatamente essa 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 vontade de transformação de constituição de uma teoria crítica realmente de transformação social no limite revolucionário que naquele primeiro momento absorve né as variantes formas de marxismo mais marxismo é é como perspectiva de 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 construção da crítica social né é um movimento que se pauta volto repetindo né um pouco do conteúdo da minha fala que se pauta nos processos destrutivos da própria crise né e eu quis ser muito específico nessa geografia crítica isso por exemplo não te encaixa não encaixa o professor Ana Fani quando ela fala da metageografia inclusive foi uma das referências para mostrar que não há ou que não houve uma unicidade plena e perfeita dentro dessa geografia crítica mas que houve um movimento hegemônico sim né já trabalhei isso em outros textos né um texto aqui até abri aqui a inversão positiva da crítica né do trabalho a técnica a gente já publicou um texto sobre isso debatendo como pelo menos as perspectivas que hegemonizaram o debate político e teórico daquela época né a gente vai desde Milton Santos por uma geografia nova até a natureza do espaço contando em Carlos Roberto Moraes e Wanderleys e Messias da Costa em Pequena História Crítica né que um livro assim acho que quase todo mundo que fez a geografia leu né o do Rui Moreira também tem essa metamorfose do trabalho em direção à técnica por exemplo então há elementos que dá sim para a gente criar e é preciso que a gente faça esse esforço intelectual de abstração apesar das diferenças há uma unidade que permite a gente estabelecer uma análise com foco né nessas especificidades teóricas que no conjunto geral compõem a geografia crítica né um outro ponto um outro ponto importante é como eu apresentei a minha fala né objetivamente eu falei muito em técnica eu falei muito em fluxos eu falei muito em fixo né objetivamente a presença de Milton Santos ela está muito presente na minha fala e muito presente na minha escrita né e obviamente isso não é gratuito porque indiscutivelmente Milton Santos significou e representou né é digamos assim a parte mais não foi o teórico mais importante desse movimento de renovação e de certa forma ele mesmo admite isso eu liderei esse movimento né é uma coisa que não se pode negar né e de certa forma com muito respeito eu faço essas apresentações críticas em relação a Milton Santos né muita pesquisa muito estudo muita leitura mas é preciso manter a crítica viva primeiro na formulação interna da autocrítica né uma coisa que a gente há de concordar inclusive foi tratado isso na primeira na primeira na primeira mesa né da qual a professora Ana Ferri fez parte falando exatamente dos limites desse aprisionamento epistemológico né e é especificamente sobre isso que eu tratei na minha fala né é essa dimensão da geografia crítica que parte de uma crítica social no limite emancipatório que portanto vê a iminência da crise como dado real e concreto agora refletindo como dado ontológico da realidade aprisiona essa crise na sua acepção disciplinar e tenta resolver essa crise de forma a partir da epistemologia então essa contradição entre otologia e epistemologia ela é um ponto não observado na construção das principais e talvez das hegemônicas perspectivas teóricas que tiveram ali sendo desenvolvidas na época de 80 e a década de 90 né bom eu não vou me estender muito o pessoal está falando aqui que a gente já está um pouco tarde né de fato 915 né mas eu queria muito agradecer aí acho que a gente vai finalizar aqui não sei se mantive outra rodada eu queria muito agradecer aí principalmente Rogata né e Jumar por ter feito o processo aqui da coordenação também a Lisa e o César né prazer enorme conhecer vocês né eu gostei muito da fala de vocês e acho que a gente pode até desenvolver esse debate para além desse momento né também a professora Ana Fani e aos demais aqui pela pelos questionamentos porque mantém vivo o debate né é de forma triste apesar de cansativo esses três dias mas tem uma dimensão de tristeza né a gente está tendo que concluir esse evento agora aqui né então e principalmente eu queria agradecer o pessoal do GPET né na professora da da Alexandrina meus colegas meu grupo de estudo do qual meu grupo de pesquisa do qual estou representando né agradecer a eles pela confiança agradecer ao grupo pela pela enfim por acreditar que eu pudesse estar aqui representando que de fato o grupo de pesquisa o GPET ele pensa está pensando e enfim né então boa noite aí a todos a todas né e acho que a gente fica por aqui de uma obrigado Sócrates pois bem como no encerrar da hora e como também anuncia né o professor Sócrates se por um lado fica esse sentimento e essa sensação de fim de evento por outro há também uma sensação de sequência né bom essa foi a última mesa capital trabalho e crise do seminário geografia e marxismo os limites e horizontes da pesquisa aqui ficam os agradecimentos de todos e todas que estiveram no apoio técnico e também na organização e apoio acadêmico deste seminário tá principalmente nas mobilizações aí da professora Rogata Del Gaudio e da professora Glória Anunciação agradecer também todos aqueles que mobilizaram energias para fazerem as apresentações nas respectivas mesas lembrando que foram seis mesas mesa um limites e horizontes da geografia e teoria crítica mesa dois praxe social espaço tempo território a mesa três desigualdade como ideologia e representação mesa quatro as contradições da prática as lutas sociais entre propriedade e apropriação mesa cinco da natureza a produção do espaço e por fim hoje a sexta mesa capital trabalho e crise é importante também ressaltar que o evento apresenta nesse momento três grupos e por um lado é interessante que a questão da professora Fanny indica para esse debate também uma necessidade de estender esse debate sobre crítica e ao mesmo tempo congregar mais grupos que existem em Brasil afora que partilham da proposta da crítica e também do marxismo sendo assim fica aqui o agradecimento a todos e todas também participantes desses grupos que assistiram as apresentações enquanto momento de formação então fica aqui no agradecimento dos grupos do GECA grupo de estudos do capital do GPECT grupo de pesquisa estado capital trabalho e políticas de reordenamentos territoriais e o grupo de estudos sobre São Paulo o GESP grupo de geografia urbana crítica radical sendo assim é com perspectivas futuras de continuidade do debate que encerramos esse evento encerramos essa mesa de hoje e mais uma vez agradeço a todos e todas que estiveram envolvidos boa noite boa sequência de semana e até a próxima pessoal já era rogata dá para abrir aqui? eu acho que sim é louco parece jornal nacional agora acabou acabou dá no centro